Pipoca, atacante do Grêmio que vem realizando uma pré-temporada muito boa. Faz reverência aí, Pipoca. Reverência, reverência, reverência. É um atleta de muita velocidade, de arranque, de marcação também, quando tem que voltar pra marcar, volta pra marcar. E o Pipoca tá pronto pra se apresentar no Grêmio. Não é, Pipoca? Tá pronto pra vestir a camisa tricolor, o manto tricolor. Tá aguardando agora, vamos tratar da negociação do seu contrato e vamos exigir uma multa recisória pesada, pesada. O Pipoca é de outro que lá ter, é de outro que lá ter. Reverência, reverência, reverência. Deus no comando sempre e não se briga nunca, 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 nunca com a notícia.